Em clássico é preciso mesmo ter muita atenção. A defesa do Corinthians se confunde e Alex faz um gol olímpico. É o primeiro na carreira do goleiro Dida que tem 1,95m de altura. A defesa palmeirense também vacila. Marcelinho com 1,65m empata com gol de cabeça, 1x1. Também falta atenção à arbitragem. Alex enfia a bola para a perna que chuta entre as pernas de Dida e marca o segundo gol do Palmeiras. Mas no momento do toque de Alex, pena está impedido. A diferença entre o atacante e o lateral índio é muito pequena, mas existe. O Corinthians empata novamente com Marcelinho cobrando falta. O goleiro Marcos nem se mexe. Um golaço, fruto de muito treinamento. Eu não inventei, fiz o 5 por cima da barreira, dificuldade de fazer. De vilões a heróis, os dois goleiros se tornam responsáveis pelo empate. Marcos e Dida fazem grandes defesas. O goleiro do Palmeiras ainda mostra ser bom de golpe de vista, como nesta cabeçada de João Carlos. Dida é mais exigido. Ele se estica todo e evita o segundo gol de Alex. O goleiro do Corinthians também tem sorte. Ele e depois o travessão evitam o terceiro gol palmeirense. Depois de um clássico tenso e desgastante, nem haverá muito tempo para que os times curtam o resultado. Amanhã, eles já estarão novamente em campo. O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta. Se não for bem, ainda dá tempo de se recuperar no campeonato. Já o compromisso do Corinthians é no esquema mata-mata. O time precisa vencer o Rosário Central da Argentina pela Libertadores. E os jogadores garantem que até lá vão estar descansados. Come um churrasquinho, come uma costela e terça-feira está pronto de novo. Vamos comer e cama para a gente poder ir mais forte. Obrigado.